Bom, e começa hoje o julgamento da ex-cuidadora de uma creche de Ilha Solteira suspeita de torturar crianças. O repórter Márcio Adalto está no Fórum de Ilha Solteira e fala ao vivo com a gente agora. Oi Márcio, bom dia pra você. Me diz uma coisa, como é que tá a movimentação por aí? Bom dia Jéssica, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. A movimentação já é grande, principalmente dos pais. Vou pedir pro Evers Turion mostrar pra gente. Eles estão aqui na frente com faixas, em protesto, pedindo justamente o apoio da justiça para que a justiça que eles acham seja feita. Nós estamos ao vivo, como você disse, aqui em frente ao fórum. A audiência deve começar daqui a pouco, por volta da 11h30 da tarde. Serão ouvidas 15 testemunhas, 9 de acusação e 6 de defesa. Essa ex-cuidadora foi denunciada em junho do ano passado, justamente por ter torturado, ter praticado tortura com no mínimo 14 crianças. Esses são os crimes que ela é acusada. Nós conversamos mais cedo com os pais e eu chamei aqui um casal de um dos meninos que foi torturado, supostamente torturado por essa funcionária pública. Tá aqui o Gustavo. Gustavo, qual que é a expectativa pro dia de hoje? Então, a gente confia no trabalho da promotora e esperamos aqui hoje que ela saia condenada desses julgamentos. A Monique também, que é a esposa do Gustavo, conversou comigo. Qual que é o sentimento que fica, desde aquele momento em que você ficou sabendo até hoje, numa possível condenação dela? Um sentimento de angústia, de incerteza, mas ao mesmo tempo confiando na justiça, na promotora, no juiz, para que ela seja condenada e presa. Tá certo. Muito obrigado pelas informações de vocês. Nos cartazes aqui, dizeres também de todos os familiares, chega de violência contra a criança, a única arma capaz de vencer a violência é a justiça. Eles estão todos aqui esperando também o resultado, que a previsão é que ele saia hoje mesmo, viu, Jéssica? Nós conversamos com a promotoria e os advogados. Tudo indica que a sentença saia hoje, depois que todas essas pessoas forem ouvidas. A audiência começa a 1h30 da tarde e nós ficamos aqui para trazer todos os detalhes na segunda edição do SBT Interior. É com você. Tá certo, Márcio. Obrigada pela sua participação. Logo mais à noite, às 7h20 da noite, a gente te espera então com esses detalhes. Obrigada.